Estampa do Purunã e Bruno da Rosa e Zafira do Infinito com o Miguel Souza. Oitava e sétima colocadas. Mais um parou. Um ponto a menos de placa para ambos os concorrentes. Os dois conjuntos penalizados com um ponto a menos. Decidiram, né, conjuntamente, não correr. Nós temos... E a Jordana Bial está lá em Santa Maria. Ô, minha conterrânea. Na torcida pelo Miguel Souza, ela que é esposa do Miguel, né, torcendo aí pela Zafira do Infinito. Ela que é colega do nosso amigo tenente aqui do lado, é veterinária, e minha conterrânea. Está mateando na beira do fogo, menos dois de temperatura. Em Santa Maria, nesse momento, menos dois. Ela mandou a mensagem faz uma hora. Claro. Vamos lá. Vamos para a porta. Vamos acompanhar o Miguel, então. Tivemos mais uma vez dificuldade. Os conjuntos. Um ponto a menos de placa, portanto, para a égua, exatamente, do Miguel. A Zafira do Infinito. O que está limpa, está abajado. Duas grandes cabanhas, né? Cabanha do Infinito. Também a Estância São Rafael em pista. E já tiveram animais, freio de ouro, e animais também campeões da morfolesia. Ora sim! Boa corrida, conseguiram capturar um no hilo. No momento exato ali, antes de... Pelo menos 20 metros, né? Já saíram. Capar, quase. Agora. Perda de equilíbrio, conseguiram retomar na boca do tubo lá. Em cima do laço. Muito bem. Deu a prova. Primeiro a água rosilha, sendo... 65%. Vamos para a gateada agora, né? É, a Komodo matou o novilho na saída aqui, né? Para que eles conseguissem dominar. Em função disso, um melhor aproveitamento das notas. Prego a gateada. Box 9, box 7. Vamos retornando aí. Importante lembrar que, após a apresentação, os animais passam por uma revisão final. Geralmente, são os jurados da categoria dos machos, né? Que fazem esse último exame aí. Medida de bem-estar animal, né? O freio de ouro, a raça crioula, ela está alinhada às determinações da Federação Equestre Internacional. Novamente a gateada, né? No saltado do tubo ali, domina o novilho. Vamos ver como vocês sairão. Aí, após vencendo o novilho, tirou para o lado da Ego Amor. Mas a gateada fez... Teve melhor desempenho na condução da vinda e até mesmo na hora de vencer o novilho. Mais uma vez a Rosília, recebendo primeiramente a sua nota com 65% de aproveitamento. Doze, portanto, nove. Está procurando. Vamos agora para a Zafira do Infinito. Aí. Ponto, meio ponto a mais do que a Ego Amor.